Bom dia, queridos! Espero que vocês tenham tido um feriado bacaninha, tranquilo, possam ser curtido, ter aproveitado para ficar com vocês mesmos e apreciar a companhia de vocês mesmos, que é sempre uma coisa boa da gente fazer e mais uma quarta, né, gente? Então, vamos começar nossa meditaçãozinha. Encontrem uma posição confortável. Pode ser sentado no chão ou sentado numa cadeira, as costas de preferência livres, sem estar apoiadas, sem estar apoiada no espaldar da cadeira ou na parede. Se não for possível, tudo bem, mas vamos treinando aos poucos. Ajeite suas pernas de uma forma confortável. Gire ligeiramente seus ombros para trás, sinta a coluna se encaixando e coloque-a da maneira mais ereta que você conseguir. Imagine a sua coluna como uma pilha de moedinhas de ouro, bem retinha. Solte a tensão dos ombros. Repose as mãos sobre as pernas ou sobre os joelhos. Verifique se seus cotovelos estão livres. Recolhe a ponta do seu queixo em direção ao peito. Sinta a cervical se alongando. Os olhos ficam abertos em 90 graus. Ou semicerrados a 45. Pode focar um ponto à sua frente. Mas não é para você olhar o ponto, olhar para o ponto. E sim, como se tivéssemos visão de raio-x e o nosso olhar passasse através daquele ponto. Sinta a base estável do seu corpo. A base que se prepara para receber o seu tronco. Relaxe todas as tensões desnecessárias. Verifique se há algum ponto de tensão. E solte. Relaxe. Sinta a tensão se desfazendo. E então, nessa quietude, imagine-se como uma montanha. a sua base firme, estável, profundamente enraizada no solo. Te dando essa sensação boa de estabilidade. Sinta a quietude. e vamos levando a nossa atenção suavemente para a nossa respiração. Inspirando profundo. E expirando devagar. sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Perceba o caminho que ele percorre ao entrar e sair. Que partes do seu corpo expandem. sinta o ar roçando a borda do seu nariz ao entrar e sair. Sinta o ar roçando a borda do seu nariz ao entrar e sair. Sinta o ar. E como é a temperatura do ar quando entra e quando sai. É igual? Diferente? Perscrutem. Relaxa-nos. Parabéns no coração da trânsula. Se a sua mente sair para passear no meio da meditação, assim que você se der conta disso, simplesmente solte o pensamento onde ela se agarrou e traga a sua mente de volta gentilmente ao seu assento de meditação. Quantas vezes forem necessárias, sem ficar exasperado, sem impaciência, com autocompaixão por você mesmo e pela sua mente. Está tudo certo. Por mais caótico que possa parecer, não tem nada que está fora do lugar. E então, seguimos em silêncio pelos próximos minutos, cada um no seu ritmo. E então, seguimos em silêncio pelos próximos minutos. E então, seguimos em silêncio pelos próximos minutos. E aí 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 Obrigado. 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 Ainda focando na nossa respiração, vamos trazendo à nossa mente a imagem de um ser muito querido, a imagem de um ser por quem talvez tenhamos um amor incondicional, a imagem de alguém que só de nos lembrarmos desse ser, um sorriso já aflora no nosso rosto. Não precisa ser necessariamente uma pessoa, pode ser um animalzinho de estimação, pode ser algum lugar pelo qual vocês tenham um apreço especial, uma praia, um parque. Pode ser alguém vivo ou alguém falecido. Inspirem profundo e sintam como o amor brota naturalmente ao pensarmos nesse ser tão amado. Conectando-se com essa energia de bondade amorosa. visualiza esse ser na sua frente e deseje que você seja feliz, que você ultrapasse o sofrimento. Que você encontre as verdadeiras causas da felicidade. Que você ultrapasse as verdadeiras causas do sofrimento. que você atinja a liberação de todo o karma, negatividade e ignorância. Que você veja tudo com lucidez instantânea. Que você desenvolva verdadeiramente a capacidade de trazer benefício a todos os seres. e que encontre nisso as causas da sua energia e felicidade. Inspirem. Sintam a energia cálida desse amor pulsando dentro de vocês. Sinta como ele é capaz de aquecer todo o seu corpo e o seu coração. Te preenchendo de boas energias, de bons sentimentos. Sinta como esse amor parece naturalmente querer transbordar de você. E então, veja se é possível dedicar uma parte que seja desse mesmo amor exuberante, natural e transbordante para algum ser com o qual você tenha dificuldade de convivência, dificuldade em olhá-lo como um ser merecedor de coisas boas. Não precisa ser alguém muito desafiador, é melhor que não seja no começo. Comece com uma meta pequenininha, alguém que talvez você ame, mas nesse momento teve uma pequena rusga e você sabe que é temporário, mas ainda assim está um pouco magoado. Perceba se é possível envolver esse ser com essa mesma bondade amorosa. Pense que esse ser, em essência, ele quer exatamente a mesma coisa que você, ou seja, ele só quer ser amado e ser aceito. No fundo, se conseguirmos tirar todas as camadas mais grosseiras, veremos que cada ser, o que ele mais deseja no seu íntimo é isso. E como todos os seres aspiram à felicidade e desejam se livrar do sofrimento, às vezes, às vezes acabamos fazendo ações desastradas, ações inadequadas, não porque nosso objetivo primeiro seja agredir ou machucar o outro, mas apenas porque estamos tentando nos livrar do sofrimento, buscar a felicidade e não temos os meios hábeis necessários para fazer isso sem machucar o outro. Então, pensando sob essa ótica, olhando dessa perspectiva, perceba se fica um pouquinho mais fácil de você olhar para esse outro ser com quem você tem dificuldade de se relacionar, sob essa ótica. se for muito desafiador, não tem problema, simplesmente relaxe e fique na presença desse desconforto. Não queira fugir dele, negá-lo, abafá-lo ou lutar desesperadamente para se livrar dele. Simplesmente fique em repouso e tente tomar um maior contato com essa emoção perturbadora. Para os que acham que consegue, então visualize esse ser na sua frente e conectando-se com aquele amor transbordante, deseje que você seja feliz, que você ultrapasse o sofrimento, que você encontre as verdadeiras causas da felicidade, que você ultrapasse as verdadeiras causas do sofrimento, que você atinja a liberação de todo o karma, negatividade e ignorância, que você veja tudo com lucidez instantânea, e que você desenvolva verdadeiramente a capacidade de trazer benefício a todos os seres e que encontre nisso as causas da sua energia e felicidade. Inspirem e na expiração, relaxem completamente. Relaxem as tensões do corpo, soltem e aproveitem também para relaxar todas as emoções negativas, todas as emoções perturbadoras, medos, rancores, raiva. Solta, auto-julgamento, auto-cobrança, culpas, solte, deixe que isso escorra por você, derreta e seja absorvido pela terra. Inspire profundo e sinta o ar purificando e nutrindo cada parte do seu corpo. Esse ar curativo, capaz de te curar de todas as suas dores físicas, psíquicas e emocionais. Sinto o ar te purificando, te apaziguando, relaxe. E então, por alguns momentos, vamos simplesmente soltar todo e qualquer controle e apenas repousar nesse espaço interno, nessa clareira ampla e luminosa que abrimos dentro de nós com esses minutos de silêncio. Simplesmente repousem nesse lugar, soltem pensamentos discursivos e procurem reconhecer, se familiarizar com essa clareira interna e luminosa. Obrigado. 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 Com o treino, é possível que consigamos experienciar uma quietude e uma imobilidade complexa. Porém, estamos completamente atentos, presentes, nossos sentidos completamente abertos. Qualquer estímulo que apareça será percebido, mas não seremos arrastados tão facilmente por ele. Permanecemos na presença. Vamos voltando devagar. Devagar, saindo, deixando lentamente a nossa imobilidade. Pode balançar o corpo, o tronco para os lados ou para frente e para trás. Solte ombros, cabeça. Perceba quais movimentos o seu corpo pede para você fazer. Faça esses movimentos. Faça esses movimentos. Faça esses movimentos. Sinta o seu corpo e sua mente tranquilos, flexíveis e relaxados. Quando se sentirem confortáveis, vão retomando a sua posição sentados, sem pressa, cada um no seu tempo. Fazemos, então, três respirações completas. E com a mente e o coração mais serenos. Finalizamos a nossa prática fazendo a nossa dedicação de méritos. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos os seres, sem exceção. E que possamos nos tornar todos juntos o caminho iluminado. Bom dia, queridos! Lembrando que os mestres recomendam que a gente não saia muito depressa quando a gente termina a meditação. Que a gente possa ir levando esse estado, esse lugar onde a gente treina aqui. Que a gente possa ir aos poucos levando isso pro nosso dia a dia, pras outras horas do nosso dia em que a gente não está sentado na almofada. Então, eles recomendam, quando for possível, que a gente saboreie um pouco, desfrute um pouco e procure ir levando isso. A gente não sai desesperado, correndo, levantando, correndo, indo pro computador, pro telefone, comer alguma coisa. Então, a gente vai treinando. Um lindo dia pra vocês!